A estrutura nossa aqui hoje tem 45 vacas em lactação, com produção mais ou menos de 1.000 litros dia, voltada toda para a laticínia, venda comercial. 100% da nossa produção é destinada à LBR. A vinda de uma nova empresa para a região anima mais os produtores na segurança, que você não fica na mão só de uma empresa. Você tem um mercado aberto e você tem um produto que você pode comercializar ele tanto com uma empresa quanto com outra empresa. A LBR é a maior empresa fabricante de produtos lácteos do Brasil. Estabelecemos uma parceria no ano passado com o governo do estado do Rio. Estamos celebrando agora uma ampliação desse convênio com o governo do estado do Rio. Com o propósito de transferir tecnologia, de aportar conhecimento e de gerar renda no campo para a comunidade produtora rural. A gente tinha poucos empregos, pouca oportunidade de crescimento aqui na cidade. Através da LBR, ela trouxe muito desenvolvimento para a região, para a gente principalmente. A vantagem principal que eu consegui aqui foi um plano de saúde para mim, para a minha família, foi muito importante e o crescimento profissional. Hoje, eu estou cursando uma faculdade com o trabalho na LBR. Esse incentivo é um crescimento profissional. Eu estou estudando o que eu estou trabalhando. A Marília, ela foi inaugurada na cidade de Carangola, uma cidade vizinha aqui em Minas, com esse incentivo do governo do estado. Houve uma intenção de deslocar aqui para a cidade de Itaperu, aproveitando esse incentivo e trazendo desenvolvimento para a cidade, para a comunidade. Sou o Sábio, sou morador de Itaperu, conheci a firma Marília através de um amigo, precisava de emprego, postava dois anos sem emprego fixo e a Marília me deu essa oportunidade. Eu estou ganhando uma experiência profissional que está sendo bom para a minha vida. Com o apoio do governo e tanto para novas empresas vindo para a região, mudou muito a pecuária leiteira do estado do Rio de Janeiro nos últimos dez anos para cá. Legenda Adriana Zanotto